E aí 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 E não se deixe de mimar E não se deixe de mimar E não se deixe de mimar essa é a minha vida, a minha vida, por um lugar de amor e 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 amor Amém. 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 Então vamos para o outro lado Quero ver o zoom Não, não Eu disse uma coisa, eu disse que não Eu disse uma coisa, eu disse que não Eu disse algo assim, eu disse que era uma coisa E eu disse que era muito legal Muito legal É muito legal Eu disse que Foi aqui, mas A minha mãe, depois de quatro meses Na torre de neresimson Em casa Eu gostei de fazer isso. e nós percebemos no lugar e não esquecemos porque o que aconteceu? por que eu fiquei assim? desde a casa até a cidade é essa é a hora que nós todos nos acompanhamos nós todos nós falamos que nós todos nós é uma grande grandeza do mundo para nós para que nós nos ensinamos por exemplo, o senhor presidente Eu te viro. CONDUÇÃO EM UM QUANDO EU 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 uma coisa que só dá para um dinheiro, dizia tudo mais volante e dava estou falando sobre como é muito bom nao qual é a coisa que é a vida qual é o valor qual é a vida qual é o o autoconho não pode ser muito bom que dizemos o dinheiro de cara Alan Smith de mim, que alguém demas que tinha feito sobre isso o dinheiro de dizer que tem o dinheiro dezzos no dinheiro de который Oque Park, que você vê o Clermont. Então, vamos lá para o próximo slide. O primeiro que eu gostaria de começar a fazer isso, foi uma questão de amor, uma questão de amor, uma questão de amor. Que essa força é a palavra de vida, que nós estamos vivendo com essa força. E dois pessoas que me lembram sempre, essas duas coisas, nós estamos vivendo com todos os seus corpos de amor. E em relação a verdadeira, a verdadeira, E aí 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 E aí, a minha cabeça é muito difícil quando a primeira vez mas quando o caminho e o trabalho, o trabalho, o trabalho e o trabalho, o trabalho, o trabalho muito, muito, muito poderá-lo ser. A bazaar, o sabés e-furos de uma vez, o que eu tenho, que eu tenho, é o melhor lugar para o que vocês têm, é o que vocês têm? Então a bazaar, o que vocês têm? Ou seja, o que vocês têm? Ou seja, o que vocês têm? é mais que o que é o homem seu de gásho, de gásho e de gásho e de gásho a vida de gásho é um grande gásho de gásho e de gásho e de gásho e a gente se adiciona e a gente aprende mas se você não pode me ajudar a gente tem que ajudar é que o homem é um antigo é um animal da terra porque ele é um grande que é um tipo de um o mundo do mundo da terra não precisamos ficar em. É que o corpo não precisa ficar como todos os seres humanos. É um mundo relacionado ao mundo. Mas podemos poder ir para ele. Para ele ir para ele. Podemos pensar que em forma como o corpo. Podemos poder fazer um idioma. Na essa situação, o mundo da natureza é uma amada ilha. O que todos os elementos de imediato da qualidade de imediato da paz e imediato da paz. Por nisso, eles são imediato. Eles não são imediato, eles não são. Eles são imediato. A gente tem apenas um corpo que pode pensar e pensar e pensar em pensar, ou não tem um problema E aí 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 E aí